Fala rapaziada, bem vindo ao nosso canal galera, quero mostrar pra vocês aqui, ver se o ângulo tá legal Mostrar pra vocês o seguinte galera, como regular aqui o amortecedor Eu postei um vídeo esses dias aí, que encostou o cano numa curva E o colega Jean, comentando aí, o bom que tá em muitos grupos é isso O parceiro Jean aí, que tem uma ronda também Pela dica aí do parceiro Jean, se você tiver o jogo de chave original E tem essa aqui pra dar mais um apoio né, porque senão vai machucar a mão Coloca elas né, a minha tá no mais mole, ou seja, tá mole, ela baixa mais E isso seja possivelmente a causa de encostar o cano Então galera, eu cortei o vídeo aí, porque é uma coisa interessante também Que eu quero colocar aí, é que essa questão da suspensão aí tá mola minha Eu achava que isso aqui empenado era o motivo desse arranhão aqui na balança Eu achava que era porque isso tava empenado e tal Mas não, era o motivo era esse, quando eu botava um garupa, baixava muito aqui e pegava aqui Se o Ronald tem esse detalhe aqui Também acontece isso com você aí, já sabe que é por causa desse, tem que durecer mais a suspensão Eu já até ajeitei aqui, mas eu vou filmar novamente aqui, que não deu certo na outra filmagem não Aqui ele deixa mais mola, fazendo isso aqui Aqui galera, aqui a suspensão vai ficar mais leve Aí o que acontece, a minha tava na primeira aqui ó A minha tava na primeira Aí o que acontece, eu vou girar No sentido horário aqui ó Você perceber aqui ó Ela vai mudar aqui ó Girando Deixar a suspensão mais dura um pouco, fazer o teste lá Pra ver mais uma vez Girou Aí ela vai ficar mais dura, a gente vai fazer o teste agora pra ver Como é que vai ficar né Vale lembrar aí que Essa regulagem que eu coloquei aqui Eu vou fazer um teste ainda, ver se ficou bacana Mas não é uma regulagem pra todos, não é uma regulagem exata Não quer dizer que você vai regular a sua moto desse jeito Você vai fazer um teste, você bota no segundo, no terceiro, o pino aí Muito obrigado parceiro Xan que deu essa dica Até então ninguém tinha falado E vamos testar né E é isso aí galera, tamo junto Inscreva aí no canal quem não for inscrito Deixa o like, compartilha o canal Ativa as notificações aí pra receber os vídeos, valeu É nóis